Essas filiações do PV que foram feitas rendem ainda e vão render por um bom tempo ainda. Render muito. E aí o Eliezer vai falar, o Tasso falou agora há pouco dessa questão da Câmara, mas o Eliezer vai trazer especificamente o caso do vereador Neto do Angelim. O Eliezer conversou com o vereador, ele deu detalhes do seu rompimento com o prefeito, doutor Pessoa, e também da filiação dele a partir do verde. No caso do vereador Neto do Angelim, são duas polêmicas, o rompimento com o prefeito e em seguida a filiação ao PV que apoia a eleição do pré-candidato Fábio Novo. Boa tarde Douglas, é exatamente isso, boa tarde a toda audiência. Imagine só essa mudança de lado do vereador Neto do Angelim no apagar das luzes do prazo da janela partidária. O vereador esteve como presidente da Fundação Municipal de Cultura de Teresina, aliado ao prefeito doutor Pessoa, comandando essa pasta que é estratégica, buscou um partido da base do prefeito que lhe desse viabilidade para disputar a reeleição, não encontrou, daí então aceitou o convite para ingressar nos quadros do PV. O PV de Tereza Brito, o PV que faz parte da federação com o PT e o PCdoB, o PV que vai, em algum momento, declarar apoio à pré-candidatura de Fábio Novo do PT à prefeitura de Teresina. Mais detalhes agora na reportagem. Neto do Angelim estava como presidente da Fundação Municipal de Cultura na gestão atual. Após se filiar ao Partido Verde, o parlamentar detalha como foi a sua saída da base do Palácio da Cidade. A gente fez toda uma conjuntura política, tentamos toda uma costura para continuar sendo candidato do lado aqui da prefeitura, do lado do prefeito. A gente tem um apreço muito grande pelo prefeito e um respeito também à administração dele. Mas, infelizmente, só nos sobou o PL e a chapa, a gente olhou de todo jeito, não se sentiu bem confortável na chapa e, de última hora, tivemos que fazer essa filiação. Segundo ele, o convite para a filiação ao PV partiu da ex-deputada Tereza Brito. Foi um convite dela, uma conversa com o nosso deputado, o coronel Carlos Augusto, e houve esse entendimento de a gente fazer a filiação ao PV. O método Angelim agora precisa da garantia de que poderá ser candidato à reeleição filiado à federação. O parlamentar expressa tranquilidade e acredita que terá esse direito. Na verdade, a gente tem tranquilidade, a federação está tranquila, a nossa presidente está viajando, ao ela chegar, ela vai tomar a posição dela e todo o direcionamento da chapa. Bom, Douglas, de fato, está afiliado ao PV o vereador Neto Angelim, assim como o suplente de vereador Caio Bucar. Dois nomes que ingressaram no PV e, consequentemente, na federação, mudando todo o planejamento que o grupo tinha. Se essa federação do PT planejava fazer sete, oito vereadores, agora precisa pensar em fazer nove ou dez, para garantir os reeleitos e mais a oportunidade de alguns suplentes ficarem bem posicionados após o processo eleitoral. O próximo passo é consensuar junto ao Diretório Municipal essa permissão para ser candidato, porque ainda existe essa possibilidade do Diretório Municipal comandado pelo deputado Magalhães de impedir o vereador de implicar com a pessoa de Neto do Angelim e tentar dificultar a candidatura dele pela federação. Mas ele se mostra muito tranquilo em relação a isso, deve realmente ter aí todo o apoio de um aliado que ele tem já há algum tempo, que é o deputado Carlos Augusto, secretário de Justiça do Estado do Piauí, também participou desses diálogos, das articulações e, enfim, foi uma resposta do PV, de certa forma foi uma reação do PV às insatisfações expressas pela ex-deputada Tereza Brito, que mantém a sua pré-candidatura majoritária, deve levar essa discussão até as convenções. O PV vai poder indicar seis das 30 vagas a serem indicadas para candidatos a vereador da federação. Duas nós já temos aí certas, a indicação de Neto do Angelim e Caio Bucá, as outras quatro ainda em negociação. Portanto, o PV, de certa forma, cresceu dentro da federação, considerando que antes ele teria oportunidade de indicar apenas duas vagas. O partido cresceu, agora pode indicar seis e com dois quadros bem competitivos, Douglas. Ô, Elias, é o seguinte, nós ainda temos uma polêmica instalada na federação, que é o posicionamento da presidente do PV, Tereza Brito, em não apoiar a pré-candidatura de Fábio Novo. Verdade. Essa polêmica ainda existe, inclusive, a gente sabe que é uma questão que vai ser decidida pela Executiva Nacional da Federação. Enfim, aqui eu estou fazendo só uma análise, imaginando os cenários como eu faço, você faz, o João, todo mundo, Tássio e Ezequiel. O João está, inclusive, aqui também, está acompanhando. Se Cícero Magalhães implica com a filiação de Neto do Angelim, isso vai tornar a federação mais tumultuada ainda. E outra, você termina passando o recibo, quando você bate o pé, querendo dificultar a filiação, que foi uma filiação dentro do que manda a lei, foi feita a filiação com o aval da presidente regional do PV, vai causar mais problemas do que já se tem na federação. Exatamente. Esse clima de acirramento envolvendo o PV dentro da federação pode se agravar. E o ideal é que esses partidos conversem, que estejam unidos, irmanados, para a estratégia proporcional e para, também, a pré-candidatura majoritária. Nenhum grupo consegue sucesso eleitoral com intrigas, com farpas, espinhos, divisões. O certo é procurar o máximo de consenso. O consenso total, absoluto, realmente não é possível. Agora, o máximo de conversa, de diálogo, fortalece a militância. A militância precisa ter um sentimento de unidade. Porque, se esses partidos começam a se desentender, isso pode gerar, realmente, problemas. Principalmente, para a chapa proporcional e, consequentemente, para o candidato majoritário.